De Mina Nago chegou, de Mina Nago chegou, tambo De Mina Nago tambo chegou, de Mina Nago chegou, tambo É, o estilo é do keto então, é som de negro De atitude 100% verdadeiro Que bate forte, no maior respeito Representa as favelas, representa os guerreiros E nordestino, objetivo tá formado Então a milha e os playboys tem arvado o recado Envolvido na responsa, para o chegado Como um tiro de fuzil, eu solto a rima, tá ligado Sente a batida então, essa pancada Muito envolvente, liberta a alma Narrativa de quebrada, vida real de vários Mano, literatura de perifa, o tom do gueto Aqui estamos, vamos que vamos então É só chegar então, vamos que vamos irmão É só chegar no som Pois matarão a cobra e o rio secou Pois matarão a cobra e o rio secou Festa de São Sebastião, São Pedro chegou Festa de São Sebastião Pois matarão a cobra e o rio secou Pois matarão a cobra e o rio secou Festa de São Sebastião, São Pedro chegou Festa de São Sebastião Caboclo da Maioba Caboclo da Maioba Traz a menina pra dançar tambor Traz a menina pra dançar Traz a menina pra dançar tambor Traz a menina pra dançar Tambor chegou Parou o chicote do feitor Tambor chegou Tambor chegou Bumbando o bu sobrevoou Tambor chegou Baixou no disco voador Tambor chegou Parou o chicote do feitor Tambor chegou Bumbando o bu sobrevoou Tambor chegou Baixou no disco voador Estou aqui fazendo a minha prece Sem crime nem cartigue com uma dose de WEG Estou aqui fazendo a minha prece Ao lado de uma banca que se preze Sem crime nem cartigue com uma dose de WEG Estou aqui fazendo a minha prece Ao lado de uma banca que se preze